Alô, Pino! Mas, ninguém faz não Ninguém faz com o meu corpo o que você faz Você topa tudo Até fantasias que deixam excitantes Ai, que delícia! É dominadora, sadomasoquista A melhor amante Tô enlouquecendo Tô me separando pra ficar contigo Seria tão perfeito Se você também Largasse o teu marido Pra quem? Pra namorar lá em casa Fazendo amor embaixo do chuveiro Depois dormindo o mesmo travesseiro Passar a noite inteira de coxinha Até de manhãzinha Pra namorar lá em casa Ficar brincando de salada mista Com o quenteiro sadomasoquista A gente gosta do que é proibido Porque tem perigo Mas é melhor você largar o teu marido Do sonho acordado pensando na gente Eu canto na gente Eu canto na gente Porque a noite de ontem foi muito calente Quando eu tô com você é loucura demais É demais E quem faz pro meu corpo o que você faz Você topa tudo Até fantasias que mexer sentante É dominadora, sadomasoquista A melhor amante Que coisa linda Conquece Como tá linda, hein? Pra ficar contigo Seria tão perfeito Se você também Largasse o teu marido Gente Pra namorar lá em casa Fazendo amor embaixo do chuveiro Depois dormindo o mesmo travesseiro Passar a noite inteira de coxinha Até de manhãzinha Pra namorar lá em casa Ficar brincando de salada Com o tempero Com o tempero sábado masoquista A gente gosta do que é proibido Porque tem perigo Mas é melhor você largar Pra namorar lá em casa Pra namorar lá em casa Fazendo amor gostoso Passar a noite inteira de coxinha Até de manhãzinha Pra namorar lá em casa Ficar brincando de salada Com o tempero sábado masoquista A gente gosta do que é proibido Porque tem perigo Mas é melhor você largar O teu marido A gente gosta do que é proibido O telefone Eu posso até morrer de amor Mas contigo eu não posso mais ficar Por quê? Por quê? O que é proibido A gente gosta do que é proibido De esquecer de esquecer O que é proibido A gente gosta do que é proibido A gente gosta do que é proibido O que é proibido Eu faço mais gostoso O que é proibido Eu sou a realidade, ele é a mentira e eu sou a verdade Meu amor com ele é tudo viragem Meu amor comigo é sexo selvagem Ele tá perdendo porque não me dou Ele foi traído, eu fui o traidor Pina! Pra quem não te completa, não atinge a meta Não mata essa foto Aí eu entro em cena, acabo com o problema E te mostro que é homem Eu sou o seu dublê de namorado Muito bem que eu quero Não consigo mais te vergonha Sei que não tá satisfeita com esse cara Mas me fala nessa história onde é que eu entro Eu não quero destruir teu casamento Imagina o que ele não te dá na cama Eu te amo como China não te ama Eu me transformo no teu príncipe enganado Alô, Alô! Se ele é seu dublê de namorado Se ele é seu herói, eu sou mais corajoso Se o príncipe faz amor, eu faço mais gostoso Se ele é ator, eu sou realidade O príncipe é mentira e o China é a verdade Meu amor com ele é tudo viragem Meu amor com ele é o seu herói, eu sou mais corajoso O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Ele foi traído, eu fui o traidor E roubei o seu amor Ele não te confia, eu não te acolher Eu não me transformo no teu príncipe enganado Eu não me transformo no teu príncipe enganado Aí eu entro cedo, acabo com o problema E depois do que eu não me transformo Cadê a torcida do Bahia? Cadê a torcida do Bahia? Cadê a torcida do Vitória? Eu sei que é perigoso, mas eu tô disposto a ficar do seu lado De namorado Vamos fazer o seguinte Quem tá feliz de verdade Quem não tem hora pra chegar em casa Vai cantar com a gente Porque esse é o maior festival de samba É o samba piacã E burra piacã Quem sabe canta com a gente Assim Você tá me tirando Quero vir geral Perder não sei o que fazer Pra fingir até você E a torcida do Vitória Que coisa linda Mas eu já decidi Tudo pra ficar com você Me abraçando a perigão Beijando a minha cara A metade E o sonho dormindo de amor É pra cantar geral, hein? É pra cantar geral, hein? É pra cantar geral, hein? Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Vamos fazer o seguinte Quem não tem hora pra chegar em casa Já decidi Já decidi lá Tem tudo pra ficar contigo É pra cantar geral, hein? 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 Que o chinê e o príncipe E a minha cama Agradecem o carinho de você Canta aquela, príncipe Canta aquela, príncipe Que saudade que eu estava de Salvador Que saudade, hein? Oi! Eu fiz meu papel de homem E eu fiz meu pai Me ajuda, hein? Eu não tô errado Se você tinha namorado Por que bateu no meu portão? Não, 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 não Não tem jeito Quando o amor não tá perfeito Tem outro cara e faz direito Vai roubando o coração Ele já descobriu tudo entre a gente Zampando, hein? Me procurou Que desejou quem é do cama Não deixa ele vir tomar partido Nem tirar satisfação dele Eu vou olhar Não vou gostar Tu me conhece Todo mundo sabe Que você merece O refrão é Salvador Total, total Não deu assistência Sofreu por se calhar Eu não encontrei Foi competência Ela me pediu amor Foi na minha casa Pra matar a fone Tem tudo que ela quis Me esvou o papel de homem Ela me pediu amor Ela me pediu amor Ele já descobriu tudo entre a gente 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 Não deu assistência, não deu consequência Me deram contra isso, foi competência Ela me fingiu amor Eu sou por nada ali, não neguei Amor, eu ganhei, eu ganhei A minha casa vai matar a fome Porque ela me fez um papel de homem Ela me fingiu amor Fiz meu papel de homem É que essa noite eu nem dormi olhando a lua Vai! Que coisa linda! Eu fazendo amor contigo era perfeito Igual ela era sem paz, era sem jeito Eu preciso de emoção, da loucura, da paixão Eu preciso de você, por quê? Por quê? Por um ano me enganei, eu sendo infeliz Com amantes enquadrados E contigo era tudo ao contrário Dias antes, aventura, amor e sedução A mistura mais perfeita de uma relação O nosso luz será tão quente Como o fogo de um adolescente E saudades do amor E saudades do amor Está em você, quem vai fazer amor Quero ver o que? Quero ouvir a galera cantando, hein? Quero ouvir a galera cantando, hein? Por um ano me enganei, por um ano de hoje Tinha sempre, só aventura, medo e sedução A mistura mais perfeita de uma relação O nosso lance era tão quente Como o fogo de um adolescente E saudades do amor Tua mão da noite Tatiana Fatiana Fez Veja Fez Fez Veja Veja Fez Pez 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 Deixa eu voltar pra casa Você fica quase um mês sem me ligar E aparece sem nem mesmo avisar Diz que tá querendo muito conversar Eu acredito e vou correndo te encontrar Não fala nada e já sai tirando a roupa E faz amor comigo sem beijar na boca E aquela história de problemas pra contar Era mentira, só queria me usar Você vem pra alimentar teu corpo Você pensa te fazer teu erro Você faz meu coração de pouco Você pede amor, eu não te pego Preciso ter vergonha na minha cara Preciso me valorizar um pouco Preciso dizer não pra sua cara Mas eu te amo e se não deixa louco E você me liga O meu coração é de completo Eu me sinto como um objeto Você me usa e sobe Você me usa e sobe Eu sei que eu não mereço esse castigo Porque o que você faz assim comigo Você me usa e sobe Você me usa e sobe Você me faz sentir um lixo Como um homem Você me usa e sobe Você me usa e sobe Você fica quase um mês sem me ligar E aparece sem nem mesmo avisar Diz que tá querendo muito conversar Eu acredito e vou correndo te encontrar Não fala nada e já sai tirando a roupa E faz amor comigo sem beijar na boca E aquela história de problemas pra morrer Era mentira só Você vem pra alimentar teu corpo Você pensa te fazer meu elo Você faz meu coração de pouco Você perde amor, eu não te pego Eu preciso ter vergonha na minha cara Preciso me valorizar um pouco Eu preciso dizer não pra sua cara Ah, mas eu te amo e se não deixa louco, louco E você, menina, menina Por teu coração, por teu coração Você me usa e sobe Você me usa e sobe Eu sei Eu sei que você tá achando Porque o que você faz assim O que você faz Você me usa e sobe Você me usa e sobe Você me usa e sobe Deus me usa e sobe O teu coração, o teu coração O teu coração O que você faz assim O que você faz assim Você me usa e sobe Você me faz sentir Eu não adianta ficar cansado não É hora de sambar Sambando O que é isso? Passei a semana inteira Sonhando com aquele beijo Enfim chegou a sexta-feira Estou voltando às horas pra te bancar Tô cheio de saudade Veja só o que me fez Estabuada na aula de português Contei a história do Brasil na aula de inglês Que loucura Já nem sei mais o que é certo E eu quero ser feliz contigo Esse desejo vai me enlouquecer Eu não consigo ficar longe de você Vou te esperar Quando você chegar no nosso show Vou gritar no microfone que eu sou O homem mais feliz do mundo O que é ganhar o seu amor? O que é ganhar o seu amor? Quando você chegar no nosso show Vou gritar no microfone que eu sou O homem mais feliz do mundo O que é ganhar o seu amor? Quando você chegar no nosso show O que é ganhar o seu amor? O que é ganhar o seu amor? Esse arrocha é pra você que achou que eu tava me sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Mostrando foto com as notas pra você que tá sabendo Vai vendo E deixa eu te pegar Te acariciar Cola no meu corpo e deixa o fogo te queimar Eu vou te prender Dentro do prazer Calma que essa noite só vai dar eu e você Me leva pro céu Faz o teu papel Vou no quarto do motel Beijo a minha boca, tira a minha roupa O teu jeito me pegou de jeito E eu estou te amando É que essa noite Estou te amando Quem tá aqui pra gente namorar Que assiste o celular Pra filmar nós dois fazendo amor Depois a gente assiste o que tá falando E salvando a memória e o sentimento E roda a toalha Alô, Tiago Martins! Que é pra eu te ver Tipo cena de cinema Tirando foto Que me deixa louco Que me deixa louco Que coisa louco Que coisa de pele Beijo na boca Que me deixa louco Que me deixa louco Que me deixa louco Que me deixa louco No meio da rua Sem ter horário Eu aceito ser o seu picante Que me deixa louco Que me deixa louco Que coisa linda É assim a gente vai vivendo Esse amor fora da lei Filma, dai! Esse nosso amor bandido é bom E todo mundo já viveu Quero escutar a galera aqui Se entregou fora de casa Nossa casa é desse jeito Mas vai ser pra sempre Vão dizer que isso é errado Quero ouvir, vai! Que coisa de pele Tem um amor Se não Continua na rua Sem ter horário Que lugar Lugar Eu sei que pro mundo Isso é pecado Você é ser namorado E o tesão Manda na gente Quero ouvir, vai! Não existe ninguém pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu picante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai vivendo Esse amor fora da lei E o segredo perigoso Todo mundo já viveu Todo mundo já viveu Quem não se aventurou Sem querer pulou a seca E não conseguiu voltar Nossa casa é desse jeito Mas vai ser pra sempre Essa coisa proibida Vão dizer que isso é errado Ter amante e namorado Só que hoje é tão comum Quem nunca traiu Namor escondido Pra quem vai namorar escondido hoje Daquele jeito Vai! É melhor esconder Não precisa nem eu saber Vão querer te julgar Vão até te dizer Que eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar Se alguém perguntar Você pode negar Ou dizer que não E se a gente adenar Vão até inventar Quem conhece uma fofoqueira aí Canta pra ela Vai! Era intriga, era inveja Era tanta confusão Mas agora tudo bem Graças a Deus Tá resolvido Você pode escolher Chininho ou Príncipe Rodrigo Pra nem outra pessoa Se envolver na relação Não vamos deixar ninguém Sem saber Não vamos deixar ninguém lutar É melhor deixar tudo em segredo Eu confesso que morro de medo Não vamos deixar ninguém lutar Sem saber Não vamos deixar ninguém lutar É melhor não morar escondido É custoso Nada vai nos separar Quem sabe canta pra gente Por amar você Eu joguei tudo pro alto E até fugi de casa Vai! Fiz loucura Larguei tudo Sem pensar em nada Eu briguei com os meus pais Com meu melhor amigo Que tentam me dizer Que a sua intenção Era pegar o Rodrigo Ai que sapatinha Mas mesmo assim Eu me entreguei agora Desamor Foi quem? E nada Pra você eu não fui E nada Entreguei de corpo e alma Sem medo Perdeu o Rodrigo E nada Me deixou Como vou viver Agora sou eu não ser Agora souberto Agora souberto Era um Face Eu nunca mais Eu nunca mais te dou um truque Eu nunca mais te dou um truque Aprendi Que essa tal rede social Pode acabar com o casamento Com o amor de um casal Prometo Eu nunca mais te dou um truque Acordado pensando na gente Porque a noite de ontem foi muito calheque Tá na boca do povo, hein? Eu nunca mais te dou um truque Quando eu tô com você É loucura demais Ninguém faz não Ninguém faz com o meu corpo O que você faz Você topa tudo Até fantasias que deixam excitantes Ai que delícia É dominadora Sadomasoquista A melhor amante Tô enlouquecendo Tô me separando Pra ficar contigo Seria tão perfeito Se você também Marcasse o teu marido Pra quem? Pra namorá lá em casa Fazendo amor Embaixo do chuveiro Depois dormindo Mesmo travesseiro Passar a noite inteira De cocheia Até de manhã Namorá lá em casa Ficar brincando De salada mista Com o que ter usado Masoquista A gente gosta do que é proibido Porque tem medo Mas é melhor você Largar o teu marido Tô sem acordar Pensando na gente Pensando na gente Pensando na gente Porque a noite de ontem Foi muito caliente Quando eu tô com você É loucura demais É demais Ninguém faz pro meu corpo O que você faz Você topa tudo Até fantasias Até fantasias que mexer Sentante É dominadora Sado masoquista A melhor amante Que coisa linda O que você Toma tá livre Pra ficar contigo Seria tão perfeito Se você também Tá quase o teu marido Tem gente Tá namorá lá em casa Fazendo amor Embaixo do chuveiro Depois dormindo Beijo pra ser Passar a noite inteira Passar a noite inteira De coxinha De coxinha De coxinha De coxinha Estava na casa Ficar brincando De salada mista Com o tempero Sado Mando a mista A gente gosta do que é proibido Porque tem perigo Mas é melhor você Largar o teu marido Pensando na gente Pegue suas coisas Vai Não quero mais ouvir Falar teu nome Cansei Com você eu parei Pegue suas coisas Faz Imediatamente Vai Agora Sai De hoje em diante Eu não quero mais Não Entenda de uma vez Que Acabou Mostra que Você tá desentrada Alô, papo da rocha Quem sabe Então Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo Ela com você E seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada No nosso caso Não dá mais pra disfarçar Vem Mas chega de namoro Escondido Eu quero Mais nada De romance Proibido É tudo ou nada Todo dia tá dando mole Guerreiro É É É tudo ou nada E mostra agora que você Tá decidida Se entregando de uma vez Pra essa paixão Pra ser feliz Também não tem outra saída Não tem outra saída É tudo ou nada 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 Me mostra agora que você Tá decidida Se entregando de uma vez Pra essa paixão Pra ser feliz Também não tem outra saída Hoje tem Daquele jeito Gostosinho A gente se lutou A gente foi cantando No primeiro encontro Sem saber se tava pronto A gente se lutou Se tinha alguém vendo Do lado ou de fora Porque o fogo tava vinho por hora Pelo na pele Vai Empurra a piada Pelo na pele Pelo na pele Pelo na pele Pelo na pele Mas quem nunca fez amor despreparado Pelo na pele Então não julgue Então não julgue Pra depois não ser julgado Pelo na pele Mas quem Dançado, hein? Com muita loucura Com pouca vergonha Sem muita frescura Bordida na manha Assim que a gente fez amor Puxando o cabelo O corpo arranhado Em roxo vermelho De tanto pecado Assim que a gente fez amor Por isso Por isso Por isso que eu me vi Imaginando A gente se mijou A gente foi pra cama No primeiro encontro Sem saber se tava pronto Se tinha alguém olhando Julgue não Então não julgue Não julgue Não julgue Não julgue Pelo no outro encontro Me permitiu O часов é julgado Amor Com muita loucura Com pouca vergonha Sem muita frescura Podida na fronha Assim que a gente fez amor Puxando o cabelo Gente Deus Por favor me diz Papai do céu Por que que a minha vida é tão cruel Eu tô sofrendo tanto Eu tô chorando tanto Deus Por favor vem logo me ajudar Traz o teu amor Pra consolar Pra consolar Se eu soubesse que eu nunca mais ia te ver Te amava mais Beijava mais Dedicava minha vida inteira pra você Perdoava mais Me desculpava mais Te dava mais carinho Te dava mais atenção Te abraçava e explicava dentro do teu coração Eu te dava aquele filho que pediu pra ter Eu trocava minha vida por você Por favor me diz 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 Por que que a minha vida é tão cruel Eu tô sofrendo tanto Eu tô chorando tanto Eu tô chorando tanto Por favor vem logo me ajudar Por favor me diz Por favor me diz Por favor me diz Beijou! Tamo junto! Muito obrigado, Neto! Valeu, Fancudo e Curulave! Valeu, Varela, muito obrigado! Muito obrigado! Fanclube Coração Bandido! Valeu, Varela, no camarote! Fanclube é sempre celular! Beijo, Paz Amazlinda! Justiceiro! Beijou, beijou, beijou! Valeu, Samba Piatã! Maior festival de samba! Valeu, Varela, muito obrigado! Varela, muito obrigado!